Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e o tópico de hoje é anarquismo. Algo que durante as pesquisas aqui acho que a gente talvez tenha se surpreendido um pouco, a gente perda na perda com algumas coisas. Claro que não, a gente até imaginava algo nas linhas do que eu li. E bom, vocês já conhecem o nosso padrão Veja Bem Mais, então a gente vai começar primeiro o porquê, a gente vai falar sobre isso e tentar definir algumas coisas. Bom, vocês estão acostumados, né? As regras são claras, William. As regras são claras, exatamente. Antes de começar, César quer dar algum recado? Os recados são os de sempre, padrinho.com.br barra vejabempodcast, ipad.com.br, agora somos afiliados do site, então todos os ouvintes, não só padrinhos, madrinhas, tem desconto exclusivo de 20%, se... Vai lá pelo nosso link, já era. Tem cursos de, tem 1.600 curtos, 1.500 curtos. Praticamente todas as áreas, muitos com certificados, não é para aqueles que gostam de aprofundar conhecimento, adquirir novas habilidades, que são vocês, obviamente, se não estarem escutando o Veja Mais, o iPad é um excelente complemento para isso. Então, se você quer ter a chance de ganhar um curso premium grátis, a partir de 5 reais por mês, virar padrinho, madrinha, mas se você só quer um desconto de 20% em qualquer curso, é só clicar lá pelo nosso link, nas referências, e quem quer ajudar e não consegue com ser madrinho, madrinha, tem sempre a opção de deixar review no iTunes ou na plataforma que você escuta, além de preencher a pesquisa demográfica, que também está nos links, e... Você vai falar para sempre. Ajuda, são 10 segundos que fazem diferença na nossa negociação com futuros parceiros institucionais. Ajuda a te ajudar. A gente lembra da frase clássica aí. Bom, então, não vamos enrolar não, vamos direto. Direto não, na verdade, vamos primeiro, eu quero saber o porquê da gente escolher anarquismo, o que a gente vai falar sobre isso? Posso começar? Posso começar? Será que vai começar? Ok. Falar que a gente escolheu anarquismo, porque o podcast é nosso e a gente faz o que quer. Essa é a real razão que a gente está falando de anarquismo. Sabia. Eles estavam com a língua, até queimando a boca. Mas eu acho que foi interessante, inclusive, pela curiosidade dos ouvintes, a ideia veio por parte do CERTA, justamente por causa do último episódio de lei, né? Seria um contraponto interessante de colocar. A gente quer falar de estruturas de poder, tipo assim, até o próprio conceito de autoridade, etc. Então, acho que foi uma boa. Dar uma abertura aí para ser o outro lado da moeda, por assim dizer. É. Bem o outro lado da moeda. Nem tanto. Calma, a gente chega lá. A minha ideia nasceu na segunda parte do VB Leis, na verdade. E foi quando a gente falou do que valida uma lei. Tem as vertentes lá da Constituição, que é a norma básica. E tem a outra do Hart, que é o próprio... As pessoas aceitarem as leis e estar dentro de um sistema que pode ser modificado. Então, aí eu comecei a falar, mas, ok, a lei é uma autoridade, tem força de autoridade, mas tem maneiras diferentes de validar. Mas como justificamos isso para outros tipos de autoridade? Essa foi onde eu comecei o... Ou é a sementinha, o inception aí. Ok, eu respeito a Constituição, respeito as leis, mas como que eu valido meu respeito a autoridade a um policial, ou a um professor, ou a, não sei, meu chefe no trabalho? Como se compara essas coisas? Aí nasceu a sementinha para falar de autoridade, que seria o título em primeira instância desse episódio. Mas aí eu descobri que não tem muitos artigos ou palestras, ou mesmo livros falando sobre autoridade, assim, com esse título. Tem alguns, para não dizer que não tem nenhum, mas eles são todos críticas bem filosóficas, bem acadêmicas, falando de preceitos que alguns outros filósofos já falaram. Então, nada muito aplicável ao nosso contexto dia a dia. E aí eu descobri que quem fala muito de autoridade, e tem muitos livros, palestras e movimentos, são os anarquistas. Então, aí a luzinha acendeu de que, bom, podemos falar de autoridade, mas também podemos falar do movimento que mais fala de autoridade, que é o anarquismo. E também é porque, reescutando o VB Mais Leis, eu senti que desmerecemos eles bastante, quando a gente falou para que servem as leis, foi um trecho pequeno no episódio, mas foi meio que um tapa, assim, com a parte de trás da mão, falando que leis, sim, são necessárias, e não seja um inocente como anarquista de pensar que é, que não é. E eu senti, não recebemos feedback de nenhum anarquista, porque eu acho que eles não escutam, veja bem. Mas eu senti que tem sim várias comunidades autônomas por aí, o movimento tem história. Então eu senti que a gente ficou devendo, numa análise mais detalhada, mais ampla, do realmente precisamos de leis, ou qual que é a história. E por último, não menos importante, mas aqui só para contextualizar bem, para quem está seguindo as notícias aí, estamos gravando em fim de março, vocês vão escutar em abril de 2019, a Venezuela está passando por muitos problemas, e um desses problemas é que eles têm dois presidentes, um declarado e o outro alegadamente eleito. Mas isso tem gerado problemas, porque como você tem dois presidentes? Qual que é a verdadeira autoridade? Tem países como a Europa, a América Latina, que já declararam que reconhecem o Gaido como o real presidente, a real autoridade venezuelana. Quando tem outros, como a Rússia, a Cuba, etc., que dizem que não, é o Maduro. Então, coincidentemente, pensando em todas essas coisas aí, eu e o Iso, pô, mas quem que é a autoridade? Como você reconhece e é realmente necessário? Então, para quem clicou aí, pensando que não ia ter muita aplicação nesse tópico, só olhar para cima, no caso, o Norte. E a Venezuela é o exemplo vivo. Eu também acho que vai matar os sonhos de alguns anarquistas mais radicais aqui. Eu tenho que pensar o César fazer isso. Não. Acho que nem o César falou, vocês não estão nem escutando. É, é verdade. Os anarquistas radicais, acho que não estão escutando. Mas se tiver, manda feedback, viu? Vira padrinho, madrinha. Mas essas são as razões em linhas gerais. De por que falar de anarquismo. Ok. Então, você falou bastante aí sobre autoridade, César. Vocês querem se aprofundar melhor, então, é o porquê falar isso? Vamos definir a autoridade, então. Sim, todo mundo, é bem intuitivo o conceito de autoridade. Acho que não precisa elaborar muito no que é. Mas o que implica, eu acho que não é tão intuitivo, que é que uma autoridade não é sinônimo de poder e obediência. É dizer, alguém com uma arma na sua cabeça não necessariamente tem autoridade. Só tem o poder de ameaça, de sua obediência, devido à ameaça que está fazendo. Mas a autoridade, segundo muitos pensadores, incluindo Hebert Marcuse, que é um dos únicos autores que tem um livro sobre autoridade, ele diz que existe um elemento de você dar autoridade. É você reconhecer que a pessoa, sim, tem um poder sobre você. E esse reconhecimento que diferencia só da obediência. De novo, uma arma na sua cabeça, a pessoa, você pode dizer que ela tem autoridade, e todas entenderiam, mas mais tecnicamente, realmente é só ameaça. A autoridade tem que ser ganhada em algum sentido, em linhas bem gerais. Então, o resumo seria, tipo assim, Entendo eu que o conceito de autoridade parte do preso oposto, que existe um voluntariarismo da pessoa, por exemplo. Um cenário onde é imposta por meio de força, você já tem esse conflito aí no caso, né? Que ela só existe mediante o cano da arma na sua cabeça. Pede o momento que ela sai fora da equação, por exemplo, você já não tem mais. Essa não é a dinâmica de autoridade, é de poder. Exato, então. Então, entenderam que a autoridade vem, então, junto com o voluntariarismo, por exemplo. Digamos assim, que eu aceito aquilo, entendeu? Seria algo imposto, certo? Até certo ponto, sim. Mas se falar de autoridade absoluta, A primeira coisa para os ouvintes perceberem aqui é que estamos falando de muitas palavras que têm um significado no espectro. Em linha com o que já falamos desde o app 35 do linguagem. O significado depende para quem se pergunta em que momento histórico e que contexto da pessoa em particular. Mas a autoridade, nesse sentido mais filosófico que estamos falando aqui, sim, tem o que eu já falei, o que Pedro escreveu aí, tem um elemento de voluntarialismo e é distinto de puro poder. Mas aqui o outro elemento interessante, aqui o elemento veja bem, é que não existe só um tipo de autoridade. Porque não existe só um tipo de dinâmica de poder. Assim como não existe só um tipo de dinâmica de poder. Mas em linhas bem gerais, é interessante, importante reconhecer que existe uma autoridade que eles chamam de teórica. Que é a autoridade que vem da experiência de cada pessoa, dos conhecimentos, das habilidades. Que é o que dá autoridade, por exemplo, a um professor na sala de aula, ou o capitão num barco, ou piloto no avião. A gente aqui? Por exemplo, você vai falar de sapato com sapateiro, ele é autoridade no assunto, por exemplo. Mas esse ponto do William é muito bom, eu quero elaborar nele um segundo aí, se nós somos autoridades. Eu diria que, no sentido de podcasters, temos certa autoridade, total autoridade em relação ao VB. Quem que vai falar do VB com mais autoridade do que a gente? Temos mais autoridade aí, pensa no espectro, não é sim ou não. Falando do VB, é 100% de autoridade. Falando do mundo de podcast, não sei, bota uns 60%, 70%. Obviamente tem muitas maneiras de fazer podcast e existe há muito tempo. Mas conhecemos os mecanismos de feed, de review, de formato, edição. Então, temos mais autoridade do que uma criança de 8 anos que está, não sei, brincando com o giz de ser. E esse é o meu ponto também para quando as pessoas, principalmente em argumentos, discussões, falam, por que eu escutaria você se você não é experto naquilo que você está falando? Você não é, por exemplo, advogado, juiz para falar de lei? Por que eu vou te escutar? Por que você vai me dizer de relevante? E aí a minha resposta é justamente essa da analogia. De que existem autoridades nesse sentido teórico absolutas, mas elas são muito reduzidas ao contexto daquela pessoa, daquele produto da pessoa. Tipo, o marceneiro, para falar da cadeira que ele construiu, obviamente ele é a autoridade máxima. Agora, ele não é, para falar de todos os tipos de coisa que um artesão pode fazer, já não é tanta autoridade. E aí, no nosso caso, eu diria que, devido ao nosso esforço em pesquisar, em ter referências, em tentar entender o tema de maneira mais granular e gradual, temos, aqui ó, cuidado, cuidado com o que você vai interpretar, mas eu estou tentando ser bem delicado, de que, embora não somos expert em nada, a gente deixou isso claro, desde o VB00, temos certa autoridade, sim, em falar de temas nos quais não temos total expertise de profissão acadêmica, porque esse exercício de exposição ao tema, comparado a alguém que nunca teve nada, dá um pouco mais de credibilidade, aí eu acho que a palavra até muda, já não é autoridade, mas credibilidade em relação ao que está sendo conversado. Então, acho legal deixar claro para os ouvintes, principalmente para quem quer recomendar para outras pessoas, mas escutam, tem muitos podcasts aí que entrevistam os especialistas, os expertos, tipo o Manilos, e eu sinto que existe uma certa discriminação, aqueles que são só curiosos, que se metem aí a dar uma de sabidão e explicar coisas complexas, mas acho que são estilos diferentes, porque a proposta do Manilos... Mas enfim, César, só desculpa cortar, mas é interessante ouvir do jeito que você colocou, porque, vamos dizer que parece ser intrínseco isso, né? Tipo assim, a maioria das pessoas consegue compreender, tipo assim, num contexto geral, mas a partir do momento que você coloca dessa forma detalhada, realmente começa a ser, como é que eu posso dizer, mais claro. Porque realmente, você me deu esse exemplo agora, da pessoa falando, ah, porque eu deveria ouvir você. Inclusive, não que eu ouvi pessoalmente para mim, mas eu já ouvi muita gente, por exemplo, opinando em algum assunto, e a resposta foi, tá, mas você, sei lá, não é formado nisso, ou alguma coisa, cara. Então é realmente curioso. Isso daí é tão pertinente, que existe até uma falácia que leva esse nome, né? É o recurso da autoridade, falácia da autoridade. Porque aí, bom, a falácia já é meio difícil de interpretar, quer dizer, é fácil, mas é difícil porque, como a gente falou, tem mais de um tipo de autoridade, é mais um espectro que algo A ou B. Mas, no contexto do podcast e do Veja Bem, acho que esse ponto aí precisa sim ser reforçado, até porque já recebemos comentários de ouvintes efêmeros que falaram, é, o podcast tá cheio de achismo e incerteza. E, bom, tá aí o contraponto, né? Então, obviamente vai ter um elemento de achismo, de opinião, porque é uma interpretação nossa, baseada no que a gente leu, mas, da mesma forma, eu alegaria que, se você pegar o Chomsky lá, que a gente falou de linguagem, ele não é autoridade em falar o que significa uma palavra, ou como a linguagem se desenvolve, realmente, em termos absolutos. Ele também é um achismo, é um achismo justificado por toda a pesquisa que ele fez, os anos que ele passou na academia, pesquisando, mas, assim, invalidar nossa opinião, nossa especulação, com base ao fato que não temos a formação, ou a profissão de certa coisa, é algo questionável. Ah, na verdade, porque você cai num cenário seguinte, né? Independente do seu background, seja, igual no caso, você citou do Chomsky, por exemplo, digamos que ele tenha feito uma afirmação errônea, e uma pessoa menos instruída vai no meio, ou talvez não tenha a maior quantidade de estudo, porventura, corrija ela, não quer dizer necessariamente, por exemplo, que é, tipo assim, só porque o Chomsky não pode errar, entendeu? Eu acho que hoje, eu acho que hoje existe um pouco, uma barreira bem grande em relação a isso, por exemplo, igual você falou, tipo assim, pô, o fato de eu ser curioso no assunto, pode ser que dentro do campo, vai num escopo mais fechado, tipo ali, eu não seja autoridade? Sim, claro, eu não tenho todo o background e tudo, mas não quer dizer necessariamente, que não deva ser ignorado, talvez exista até um ponto a ser considerado ali, entendeu? Porque pelo menos alguma exposição você teve, exatamente. Exatamente, é todo o exercício do podcast aqui, já tá virando um bebê sobre o bebê, mas... A gente tá no embalo, a gente tá no embalo, é que eu tô pensando como círculos, tipo assim, você tá falando em massa, tipo assim, dentro da população da cidade de Valinhos, por exemplo, para o dia inteiro, falar sobre o podcast, a gente pode ter autoridade? Pode. Eu não sei se tem outra aqui, eu tô deduzindo que é só a gente, mas a partir do momento que a gente começa a expandir, tá, mas em relação a outros podcasts, e assim por diante, entendeu? Sim, então, em resumo, temos autoridade nos assuntos que estamos falando, inclusive esse de autoridade? A resposta é sim e não. Temos mais autoridade do que alguém que nunca em absoluto momento pensou sobre o tópico, explorou os outros pensadores. Obviamente pode ter exceções até aí, um gênio aí que realmente pensa num termo e já sei lá, tem deduções espetaculares, sem nem considerar nada, mas, bom, isso daí é tão provável quanto achar um unicórnio na rua. E outra, então, um dos pontos é esse, temos certa autoridade, e o segundo é, bom, defina autoridade. Se você for pensar em termos absolutos, nem os líderes anarquistas, tipo o Bakunin, o Pudon, que a gente vai falar aqui, eles não são autoridade pra falar de anarquismo, porque quando eles cunharam o termo e seguiam, já tinham um significado distinto do que tinha hoje, tinham objetivos distintos. Então, se você pensar em autoridade absoluta, só Deus tem, se você crer em Deus. Esse é o resumo da história aqui, que autoridade é um conceito mais complexo do que a gente intui, e existem distintos níveis pra distintas dinâmicas de poder, ou mesmo expertise, porque aqui a gente tá falando da autoridade teórica. E esse, pra voltar no ponto aí, esse é um tipo de autoridade, então que fique claro, que ela é guiada pelo que a pessoa deve, acreditar. O médico, por exemplo, teve autoridade teórica, mas ele, toda essa autoridade, resulta em dizer algo que você deveria acreditar. Você tem certo problema, outro problema, deveria experimentar um tratamento ou outro, assim como dá pra fazer várias analogias com professores, não sei o que, até com os pais, se você pensar nos pais, os pais têm autoridade, certo? Sobre um filho, até certo ponto, até certa idade. Mas da onde vem essa autoridade do pai aí, e por que que ela muda à medida que um vai crescendo? E aí, nessa linha teórica aí, de expertise, eu ouvi num podcast, link nas referências, que, a medida que você nasceu bebendo e não sabe fazer nada, você realmente depende dos seus pais pra acender o fogo, abrir uma lata de seja o que for. Então, eles têm autoridade total, porque você não sabe como viver, digamos, ou viver em, só fazer algumas coisas, viver, você nasce sabendo, mais ou menos. Mas o ponto aí, é que a medida que a criança vai crescendo, e vai aprendendo a fazer essas coisas, e vai tendo uma exposição fora do círculo materno, paterno, o que acontece, todo mundo sabe, é que os pais mandam cada vez menos. Você já sabe... Você vai virando anarquista. Aqui, é especulação, talvez seja até piada, mas é por isso que todo adolescente é anarquista, mais ou menos. O adolescente chega no ponto, onde ele intui, ele sente que ele já não precisa dos pais, que ele sabe se virar, sabe o que ele pensa, o que ele fazia a própria comida, que ele podia viver sozinho. Os pais é... É a fase de eu sou livre, viu? É. Então, você pensar nesse contexto de autoridade teórica e expertise, os pais justificam a autoridade por ter expertise máximo no primeiro momento, e vão gradualmente perdendo, até chegar no ponto onde o adolescente diz, mas não preciso de vocês. Aí desliga a máquina. Bom, esse é o resumo do que é autoridade teórica, do porquê que é tão maleável e gradual. Agora, os anarquistas, aí isso é um ponto que já dá para entrar um pouco já. Os anarquistas não se preocupam necessariamente, ou tanto pelo menos, com esse tipo de autoridade teórica. Eles respeitam até os próprios fundadores, como eu mencionei lá, o Bakunin, o Codron. É, na verdade, você falando o Bakunin, eu até lembrei, tipo, não foi exato essas palavras, mas eu vi uma menção que ele disse, tipo assim, que no conceito dele, gostaria de boler. Ah, você aboliria também, ó, toda a hierarquia e autoridade? Aí cai naquele, justamente naquele exemplo que a gente comentou antes. Não, porque, tipo assim, dentro daquele escopo, dentro de X situação, aquela pessoa pode ter uma autoridade que eu não vou ter. Tipo, é materialmente impossível abolir. Eu acho que, inclusive, quando falam em anarquismo, algumas pessoas tendem a misturar esse conceito de autoridade teórica com a prática. Política. Isso. Acreditar que são duas coisas, que as duas coisas são uma só, sendo que de fato não é. Tanto que a ideia que eu imagino, quando eu vi de anarquismo, o que que é? Pelo que eu vi no maior grosso, é contra a interpretação do poder regrador. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. O meu ponto principal é, e dado tudo o que você falou, eu acho que o maior ponto de confusão, principalmente aqui falando Brasil, tá? Que eu tava pesquisando bastante, os movimentos de anarquistas e etc, é essa fusão da parte teórica com a política prática mesmo. Exatamente. Eu vou martelar de novo aí, porque é importante. O anarquismo como movimento, ele se preocupa muito mais com, e é contra a autoridade política ou prática, que a gente vai definir agora, e não com essa teórica. Até porque os fundadores tinham expertise teórica, que eles usaram pra fundamentar todas as diretrizes. E também nas comunidades que já formaram ou formam. Vocês precisam de um artesão, precisam de um engenheiro, não é que eles desmerecem tudo e qualquer tipo de autoridade, é mais autoridade. O médico chega lá, tem que fazer uma cirurgia. Ó, doutor, pode deixar que eu sei. Não, você não é autoridade aqui, vou pedir pro açougueiro. Esse é realmente o primeiro mito a ser derrubado. Anarquismo é contra a autoridade política. Embora tenha exceções, mas a gente entra nisso depois. sempre tem a exceção. Sempre tem a exceção. Sempre tem a exceção. Mas aí, então, o outro lado da moeda seria a autoridade política ou prática, que é, bom, é a autoridade do governo de existir, de regir leis, de executar leis, que também pode ser duplicada ou pode ser aplicada em outros sistemas hierárquicos que não sejam necessariamente o governo. Mas é, por exemplo, uma empresa, tem uma hierarquia, tem uma estrutura. É a dinâmica de poder. Então, a gente fala, eles falam autoridade política, mas a política no sentido de cadeia de poder mais do que política em si mesmo. O que eu vi é não só a política existente, por exemplo, para a econômica, religiosa. É que, na verdade, aqui, o que eu vi que bateu o ponto principal é a interpretação que, dependendo da vertente do movimento que está falando, tem em relação ao que eles chamam de poder regrador, por exemplo. Não necessariamente alguns mais radicais dizem que seria a abolição total de qualquer figura de poder regrador. Por exemplo, uma figura do Estado. Por quê? Porque eles consideram que é aquela questão... É porque, na verdade... Posso interromper aí? Tem uma maneira fácil de simplificar. A gente falou, a autoridade teórica é o que te diz o que você deve acreditar. A autoridade política é o que diz o que você deve fazer. É imposto. Exato. Não precisa ser o governo, pode ser o seu chefe, pode ser a estrutura patriarcal, se às vezes é... Mas tudo que impõe, que diz você deve fazer, fazer aí a palavra-chave, isso cai nessa vertente da autoridade regral, autoridade política, autoridade de poder. Se disse você tem que fazer isso, já tem uma justificativa, digamos, anarquista para você ir contra. Essa é o... É o que resume essas duas vertentes aí. Tem uma terceira também, que eu não sei se vale a pena em aprofundar, mas é a... É a autoridade religiosa. Essa daí, ela está no meio porque ela diz o que você deve acreditar e muitas vezes você deve fazer também. Como você tem que... Atuar, ter um comportamento segundo uma coisa ou outra. E... Essa é algo que... Bom, a gente vai definir o anarquismo melhor ainda, mas é... Está no meio do caminho aí e pode ser relevante dependendo de como você quer analisar a questão. Pedro, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que não tem muito para onde fugir. Falando em termos aí das duas... Dessas duas divisões, eu acho que fica até mais fácil para a gente seguir. Porque normalmente o maior ponto de conflito aí que eu vi, pelo menos nas discussões que eu li, foi justamente eu não consegui apartar as duas coisas. Tem outra divisão importante? Tem que perceber aqui a autoridade, assim como a tensão que a gente falou no outro episódio, se divide em tipos e se aplicam em contextos. Então tem a teórica, tem a política de poder e tem a religiosa, mas saindo desses galhos aí você também tem autoridade legítima e autoridade não legítima, independente de qual tipo seja. É, mas legítima e legítima parte do pressuposto aí então tipo do que o cara considera lá para ele que seria, não sei, algo à força. Então, é porque a autoridade de um médico, por exemplo, é legítima porque ele teoricamente sabe do que está falando enquanto que a autoridade do, não sei, a invasão de um país no outro que a gente entra em guerra justa um pouco, mas só para exemplo, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, é uma autoridade legítima o governo norte-coreano ali na Coreia do Sul, é mais nesse sentido do que necessariamente se deve ter autoridade ou não. Aqui o pressuposto é que já existe autoridade, agora ela é legítima porque vem de um consentimento da população ou daqueles que essa autoridade está regrando ou é simplesmente ameaçando mediante o poder. Ah, isso cai no que eu vi lá do, então no, que eles consideram o princípio lá principal do, pelo menos o que eu li sobre o princípio da não agressão, né, por parte do anarquismo. A gente já diz o que? Que necessariamente, tipo assim, a gente está falando aqui de uma situação, por exemplo, a força, ou aquela questão de mandar, necessariamente, a partir do momento que alguém te obrigando a algo mediante a força, seja ameaçar você fisicamente, te multar ou te prender, eu acho que isso já explica porque já o pessoal fica gritando para derrubar o Estado. É, mas o ponto principal é esse, a gente agora sim vai falar de anarquia mais do que de autoridade, e tem que ficar bem claro para os ouvintes aqui, o anarquismo vem dessa vertente contra a autoridade política, de poder, e o que eles chamam de ilegítimo. Tem maneiras, a gente vai especificar isso mais ao longo do episódio, que você pode estruturar dinâmicas de poder de forma legítima. Então, a briga aí, o que você perguntar, bom, pergunta aí você, Will. Bom, acho que eu sei que eu defini bem a autoridade, a diferença de poder, principalmente, como o César falou no começo, mas vamos entrar mais no foco do episódio mesmo, que é o anarquismo. O que é o anarquismo, afinal? Tipo, ele existe, é um único tipo, ou é meio spoiler, já que a gente já falou que sempre tem um, sempre tem um porém, sempre tem algo a mais. Como funciona? O que é o anarquismo? Eu acho interessante começar com a história aqui. Quer falar mais do surgimento? Isso, porque quando você pergunta o que é, você já está pegando, como a gente falar de lei, o que é lei? A gente está pensando no que é hoje. Você começar com como surgiu, o significado muda. É verdade. porque a gente para a praça começar, se a gente começar tentando definir já, tipo, o ovo de ser blocado, ele ficou um pouco difícil. Se a gente for levantar período inicial onde, tipo, foi estruturado toda a teoria, toda a coisa, era um cenário diferente, primeiro. A gente está falando de uma ambientação que seria mais de colônia, era um, mais descentralizado, por assim dizer. Era um pouco. Vamos pular para a história já, né? Já que estão falando dela. É, eu acho que é mais fácil. O primeiro anarquista em toda a história real e fictícia humana é Lúcifer. É, sabia que ele... Você perguntar onde está a origem real do anarquismo, pelo menos nessa narrativa bíblica, está aí. E o segundo foi Eva. Ela também, sabe, a regra de não comer do fruto lá, e ela foi lá e comeu. Depois o Adão, terceiro anarquista. O anarquismo tem uma história bem longa. Não, não foi dado, só. É, mas historicamente em termos mais registrados, o anarquismo tem indícios dele, embora não com esse nome. Lá na Grécia Antiga e na China Antiga, o taoísmo tem uma filosofia de paz com a natureza, independência do sistema centralizado e do poder. Muitos dizem que é anarquista, obviamente, essa palavra não existia naquele contexto, então... Sempre é. Só era. A gente, vamos falar, vou usar uma palavra mais vaga aqui para justificar a vaguez dessa definição. Era o espírito do anarquismo que existia ali. Nossa, só faltou o Céu agora, vestir a roupa, vou sair na rua. assim como na Grécia Antiga, começar a ler os links nas referências ou pesquisar aí, também tem muitas citações da escola dos cínicos, assim como dos céticos na Grécia Antiga. O personagem mais citado aí é o Zeno. A gente falou lá em biografias, qual que era a escola? O estoico, O estoicismo, né? Sim, o Zeno era cético, estoico, está tudo aí nesse meião aí. Ele dizia que as pessoas podiam muito bem viver sem depender do governo. E também tinha o cético mesmo, o Diógenes, uma figurinha que eu gosto muito porque, não sei se você conhece essa história, mas para quem não é interessante isso. É interessante ouvir. O Alexandre o Grande ficou sabendo da influência dele lá na Grécia Antiga e foi visitar ele lá e ele estava deitado tomando sol e o Alexandre o Grande perguntou, escutei da sua fama e sabedoria, queria trabalhar com você, me diga como eu posso te ajudar, algo assim. E a resposta do Diógenes foi, poderia começar saindo da frente do meu sol. A parte mais engraçada da história é que ele estava dentro, dizem que ele estava dentro do barril, jogado no chão. O Chaves, essa é a melhor parte. A veracidade dessa história é contestada, obviamente, mas serve para descrever bem a filosofia do Diógenes lá. É Diógenes ou Dionísio? Não, Diógenes. Dionísio é o Deus romano, do vinho. O Diógenes também tem outra frase que eu recomendo vocês tatuarem aí, quem gosta de tatuagem, que é uma ideia original vale mais do que mil citações. Aí você pode colocar lá tracinho e biógeno. Eu, o cara coloca. É minha agora. Mas enfim, o que eu quiser. Voltando para a história, o espírito do anarquismo começou aí e, obviamente, você pensa, não dá para pensar tanto porque a gente não definiu bem, mas tem exemplos aí dessa linha de pensamento desde os primórdios. mas a primeira e, Pedro, sinta-se à vontade para me interromper aqui se tiver algum detalhe a agregar. O primeiro grande pensador mais ou menos alinhado com o que é o anarquismo hoje é um pensador inglês do século 17, 16, chamado William Godwin. Ele foi o primeiro que publicou de maneira oficial um trabalho que dizia que o governo não necessariamente era melhor do que o não-governo porque criava condições de abuso, sofrimento que talvez comunidades independentes não precisariam ter. Ele também, nesse momento, não existia o termo anarquista, mas esse discurso dele em relação ao governo central que a Inglaterra já tinha coroa, já era mais parecido do que temos hoje do que se for comparar lá com a Grécia antiga ou a China antiga. Ele disse, ele questionou será realmente melhor ter um governo centralizado do que viver independentemente. Então, aí, ele, se tiver um pouco de pedra angular está o nome dele. E isso foi em 1600, agora, século, quero dizer século XVII, mas pode ser XVI também, liga nas referências. E aí, surgiu o movimento dos diggers também na Inglaterra, ficaram cansados de pagar imposto e decidiram se viver entre eles lá numa comunidade. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Sabe aquela música do mamute? Os pequenos anarquistas. os pequenos anarquistas tentaram se independizar. E tentavam, e tentavam. Mas, nesse momento, não era anarquismo ainda, mas foi a primeira, de novo, registro, mais ou menos nas linhas que temos hoje. E aí, já no século, vou dizer, XVIII, talvez tenha sido XIX, tinha o, acho que foi XIX, na verdade, porque ele encontrou com Marx em certo momento. Então, sim, tem que ser XIX. Em 1800 e algo, um escritor francês chamado Pierre Trudon, ele foi o primeiro que coinou o termo anarquismo, ele se definia como anarquista, e ele usou lá a palavra grega anarque, que significa sem... Estado, governo, sem governador, sem governador, sem governador, sem governador. Isso, ele diz, em inglês é rulers, não sei o que. Sem governador, sem governador. Sem governador, isso. Então, ele criou esse termo aí, liberou, lançou um livro chamado Propriedade, acho que era Propriedade, no qual ele diz que a propriedade é um roubo, que é a frase mais famosa dele. Mas aí, tem que especificar aqui, derrubando mais mitos, de que ele falava da propriedade privada para a produção de bens, não estava falando da sua casa, da sua roupa. Na verdade, eu ouvi muito dessa frase, inclusive, nos links que eu compartilhei que é um podcast, justamente aborda essa frase. Normalmente, o pessoal pega e corta ela num contexto real, entendeu? E para aí, deve ter abertura para interpretar o que você quer ver. Se for editar, você edita segundo a sua conveniência que você quer dizer. Mas o que ele realmente disse, no escopo da obra completa, ele é bem próximo do marxismo, ele dizia que era um roubo, porque se todos tinham ganhos daquele meio de produção, a propriedade era de todos. Ou seja, o funcionário devia ser proprietário da máquina, do meio de produção, e não só o burguês capitalista. Esse contexto era o de roubo. Só o burguês ser proprietário disso é roubo, porque não é só ele que ganha com isso. Aí nasceu o anarquismo em sua primeira instância, primeira vertente, que se assemelhou bastante ao marxismo, eles até se encontraram em certo momento, mas um outro personagem na história que aparece um pouco depois do Proudhon é o Michael Bakunin. Ele foi aprendiz do Proudhon, se encontraram, pelo menos nas fontes que eu li. Ele foi quem desenvolveu a ideia, porque aí estava a raiz, agora cresce a árvore, para que lado cresce, quantos galhos vai ter, aí fica interessante a discussão. O Bakunin defendia essa ideia do Proudhon de que propriedade é roubo, mas a ideia dele era que tinha que ser tudo de todo mundo, que ficou apelidado de coletivismo, se a tradução é essa. E aí ele se encontrou com o Marx, de quem ele também foi fã por algum tempo. O Marx defendia a mesma coisa, só que eles tinham uma desavença aí que o Marx dizia que o Estado era necessário no primeiro momento para fazer a gestão desses recursos e mudar a ordem social e depois aí é aquela aquela velha história do que você precisa do socialismo antes do... Para conseguir determinar tudo e a partir do momento vai ser abolido, não abolido, mas gradualmente o Estado vai desintegrar, assim como os vingadores. Mas no caso o Marx não tem essa parte na administração. é que inicialmente na verdade inicialmente seria o que? Seria desde imediato tipo assim, essa figura para consolidar, fazer essa concentração do poder para propriamente chegar nessa fase de não ter mais. É dentro do começo, não precisa. Como essa capa direto para... Como nível, o que que é? Igual o César comentou, passa pela fase que eles chamam de socialismo, seria o que? A centralização do poder através de uma figura, sei lá, nesse caso... A classe trabalhadora. É, mas inicialmente dentro dessa classe trabalhadora existe aquilo do que o poder estaria centralizado e a partir do momento esse poder iria, por exemplo, mudar toda a estrutura da sociedade, tanto econômica quanto social, para poder no futuro gradualmente trabalhar em frente. Só que aí eu quero não ter todo mundo que acumula todo o poder na mão aí essa foi a crítica do Bakunin também e o que resume o porquê que eles brigaram, eles viraram inimigos. Essa é outra grande história e narrativa de eles eram amigos e terminaram como maiores inimigos um do outro. Porque o Bakunin disse para o Marx que ele estava sonhando, viajando na maionese se ele pensava que uma vez que a classe trabalhadora, uma porção pequena dela, obviamente, assumisse o poder, que eles iam deixar de ter esse poder. Eles iam livremente falar, ok, não quero mais, já deu, atingimos nosso propósito. O que ele efetivamente falou é que ele falou, você não vai mudar a estrutura de poder, você só vai substituí-la, basicamente, o que ele falou. Você substitui os burgueses pela minoria dessa classe trabalhadora que, por razões aleatórias, vai ter que mandar e decidir enquanto os outros trabalham. Então, ele falou isso para o Marx, obviamente, não tinha acontecido nada ainda do que a gente sabe da história do socialismo. Então, para quem nunca ouviu falar do Bakunin, isso é uma razão de pequenos aplausos. Mas, o Bakunin também não é anjo, não. Não, nunca é. Sempre tem. E ele começou, bom, a desavença veio aí no primeiro Comino International, que estavam tentando promover o socialismo, o marxismo na Europa, e teve um confronto lá de, ironicamente, o Bakunin queria ter mais influência e autoridade na convenção. E o Marx disse que não, e eles quebraram a amizade. E ele começou uma escola, aí vem a divisão, tinha a raiz lá do Godwin, do Produron, e agora o Bakunin começa uma de coletivismo, e de mais ou menos tudo ou nada, de que você não precisa ter governo, uma escola mais, eu lembro do Batman, o primeiro filme de Batman, o Razagull, que ele dizia tem que nascer das cinzas, tem que destruir o que está ruim e renascer das cinzas. Então, ele foi meio que um das cabeças desse tipo de pensamento para o anarquismo, não tem que substituir governo, não, tem que destruir. Enquanto, nessa reviravolta toda aí, alguns membros do anarquismo compartilhavam mais com a visão do Marx e pregavam algo mais próximo ao socialismo, o comunismo, pode dizer, anarco-comunismo, dá meio as ideias, é, anarco-socialismo, mas aí você já criou dois galhos, um é tudo ou nada, radical, e o outro é do uau, vai, vamos, não, não, assim, é que eles concordam ainda dentro do próprio anarquismo que não tem que ter governo, mas um está em pró da destruição, enquanto o outro, é mais no sentido que se não gosta do governo, pega suas coisas e vai viver num mato tipo Woodstock, vai pra caverna, forma a sua comunidade e faça você mesmo o governo que você quer ter, aí é a real distinção, uma acaba com tudo como está hoje, e a outra é, pega seu grupo de pessoas e começa seu próprio governo isolado desse de que você desaprova, e obviamente um aprova, quer dizer, num primeiro momento, e aí continua a história do anarquismo. Depois do Bakunin, um dos seus seguidores, é um russo chamado Kropotkin, e ele é basicamente o cara que deu a fama aos anarquistas, pregava a violência, o terrorismo, ele dizia, porque os anarquistas naquele momento, o clube do Bakunin, eles tinham muitos planfletos, muitos jornais, eles se comunicavam e espalhavam o pensamento dessa maneira. Ele defendia derrubar o Estado, mas assim, politicamente, através, não tinha uma vertente ainda tão bruta, mas esse Kropotkin aí disse, um ato de destrução vale mais do que mil panfletos. Nesse período aí, que foi começo do século XX, fim do século XIX, surgiram muitos atentados terroristas, na verdade, eles mataram, acho que foram, não sei, quatro, cinco líderes mundiais, presidente dos Estados Unidos, foi morto, assassinado por um anarquista, um imperador da Áustria, acho que é o primeiro ministro, não lembro onde, o rei da França. Atacaram o terror. O rei da Áustria, acho que é, e é daí que passaram a chamar tudo que era revolucionário contra o governo de anarquista, até porque o socialista, comunista, nesse momento, ainda era bem pacífico, relativo. Inclusive, essa é a pergunta que não tem hoje, tem um bloco lá. Com a máscara do... O V de Vingança? Ah, não, a máscara do Gaipal, que para mim não der, católico, porque ele explodiu o parlamento inglês. Tá bom, né? É, até, ó, já aproveitando a tangente aí, o V de Vingança, o filme, não é sobre anarquismo não, viu? É sobre vingança. Não sei se você reparou no nome do filme, mas... É, ele usa um tecido aí anárquico, mas não... Na verdade, é mais ou menos, porque no final ele faz até uma crítica, né? Que tá tudo em caos lá, e o filme acaba aí. Mas é um ponto interessante, porque a gente tá falando de anarquismo aqui, tem que diferenciar anarquismo de anarquia. Anarquia, sim, é caos total, absoluto, mas anarquismo é uma teoria política, filosófica, movimento social, se quiser. Você pode dar o guarda-chuva que você quiser aí, dependendo do que você vai analisar. Mas é bem mais complexo e com muito mais vertentes do que só esse manto aí de anarquismo. É uma subvertente que vem direto desse cara aí, o Kroftkin, e... Bom, ficou famosa porque, obviamente, comunifica depois de todos esses feitos aí. Mas, ao mesmo tempo, surgiam outras vertentes, como eu falei lá do... O anarco... Comunismo. O anarco-comunismo, o anarco-coletivismo, o Tolstói também, que é um importante escritor russo. Ele é considerado um dos fundadores do anarco-cristianismo. É uma vertente pacifista dos cristãos. Eles reconhecem que só Deus é autoridade absoluta e que os governos são transitórios e... Não tem autoridade, mas você não tem que ir contra. Aí é uma coisa mais... Eu não interfiro, mas também não vou seguir assim cegamente. Então, aí já começa a abrir mais galhos. Até chegar no... Não sei se eu estou me apressando aqui, mas o... Na verdade, nos Estados Unidos também tem um cara chamado Henry Thoreau, que é um filósofo, pensador, que ele começou a desobediência civil nos Estados Unidos. Ele era, entre aspas, anarquista, mas ele só... Tinha desobediência civil, ele não era violento, ele foi preso. Escreveu um livro chamado Desobediência Civil, coincidentemente, que depois inspirou Nelson Mandela, inspirou Gandhi. Gandhi, curiosamente, também já se chamou de anarquista em um certo momento, mas ele disse que era do outro tipo. Então, aí você já... Para quem não se deu conta ainda que tem muitos tipos de anarquismo, essa frase do Gandhi aí é martelada. Você já pensou no Gandhi como anarquista? Cara, tem coisas demais. Eu acho que, na verdade, como você já veio para os tempos atuais, eu acho que, inclusive, isso também é uma coisa do movimento que se chama de anarco, capitalismo, com Hopper. Então, só botar o freio aí que tem uma... Por que aconteceu com o anarquismo depois? Teve esses terroristas e o... Bom, todos os países começaram a ser extremamente impiodosos em relação a esse movimento. Nos Estados Unidos até tem um incidente interessante que eles mataram quatro membros de um grupo anarquista simplesmente porque eles eram membros, não tinha evidência, não tinha flagra de nada. E depois o movimento meio que acabou nessa vertente mais bruta, radical, quando na Espanha, em 1937, 1938, durante o período da ditadura do Franco, um grupo anarquista tomou conta da região de Barcelona, Cataluña, e lá eles formaram uma comunidade independente que muitos anarquistas dizem hoje que é o melhor exemplo que existe de uma comunidade anarquista funcionando. Eles passaram três anos, se eu não me engano, vivendo independente do governo, algumas comunidades lá aboliram até dinheiro, e para quem está interessado nesse período histórico, tem um livro do George Orwell chamado Lembranças da Cataluña, que ele descreve essa experiência lá. Está na minha lista para ler, escutei boas coisas. Mas esse grupo, bom, sobreviveu, tiveram até aumento de produção, e algumas coisas, foi um experimento, é meio que um consenso que foi bem exitoso. Eles conseguiram viver sem um governo centralizado. Mas assim, depende até quando você quer explorar. Muitas fábricas foram fechadas, outras foram coletivizadas. Algumas coisas sim caíram em qualidade de produção, mas aí é muito entrar no, como que é? Partir cabelo, repartir cabelo? É, cara, eu acho que aí você cai no mérito também no que eles consideram necessariamente, parece que é uma comunidade, né? É, então, esse é o ponto, foi a maior comunidade anarquista, no sentido sem governo, mas eles não depredaram nada, não quiseram necessariamente destruir o governo do Franco, que já estava em posto. Eles se defendiam, obviamente, mas não era uma coisa sem ataque, era mais, estamos aqui, deixa a gente em paz. Até que eles começaram a crescer, e bom, a guerra, a Segunda Guerra começou a expandir, e no momento raro da Segunda Guerra, os europeus, os americanos, os russos, os italianos, todos cederam o poder militar para aniquilar esses anarquistas. Eles se juntaram, todos os governos grandes ali, deram as mãos, disseram, ok, acaba com isso. Pensar narrativamente aí é o momento mais escuro da narrativa do herói, se considerar anarquismo um herói. Então, eles foram devastados, aniquilados, todos os governos que estavam na Europa nesse momento, e os ajudos dos Estados Unidos, embora quem tenha dado realmente o poderio militar foram os soviéticos. E nesse ponto, o anarquismo meio que morreu, principalmente o mais radical, porque teve todo um movimento de nacionalismo com o fim da Segunda Guerra, da reconstrução da Europa, etc. Ele ficou dormente por muito tempo, até reaparecer mais ou menos na década de 60, com os muitos, infinitos nomes que ele passou a ter para diversas vertentes que passou a explorar a questão da autoridade de poder. Como, por exemplo, o feminismo na década de 60, uma consequência de se rebelar contra o poder patriarcal, o veganismo também muito correlacionado a esse do poder humano se achar dono da natureza, impor suas vontades, e virou Woodstock. Você quer resumir? Virou... Ponto 60, pelo menos agora que eu escutei você falando, tá aqui, que é, ironicamente, eu mesmo tenho teoria terrestre, a parte irônica é, teoricamente, é contra uma estrutura de que você me dá, tipo, no caso de patriarcado, no caso do, você falou do veganismo, é relação homem-natureza, mas automaticamente para chegar nas mudanças necessárias, assim, são através da figura do próprio Estado que recorre a eles. Então, como a gente pode chamar de anarquistas, sendo que, assim, elas partem, tipo assim, se esses movimentos partem do princípio de usar, sei lá, o que deveria, tipo, a pior coisa possível, pelo caso, ter uma imposição à força. Então, é porque aí, aí, aí a resposta é simples, porque eles estão, todos esses movimentos aí entram embaixo do guarda-chuva, do anarquismo, a gente faz o que a gente acha que está certo. Então, essas comunidades independentes aí, os veganos, todos esses grupos que defendem algo que eles acham que deveria ser de outra maneira, eles normalmente fazem aquilo que eles estão discursando. então, separar o anarquismo entre duas grandes correntes. A primeira é aquela, tem que destruir tudo, raza-gu, e a segunda é aquela, não precisamos do governo, podemos viver segundo esses valores, essas diretrizes, da nossa maneira. E aí, você tem as comunidades independentes, que eu falei, é meio que o destoque, você pega o seu povo hippie lá e forma uma comunidade que não come carne, que todo mundo tem... é que assim, no primeiro momento isso era radical, a gente pensar, pegar um exemplo controverso, o próprio feminismo não é que ele sempre foi aceito, era sempre óbvio que todo mundo queria direitos iguais, porque a mulher tinha tradicionalmente o seu papel, deveres, etc. Então, nesse momento, a atitude era mais anarquista do que a gente chamaria hoje, porque foi contra, digamos, o sistema de poder. Hoje, já perdemos essa percepção, porque se falar, eu sou vegetariano, eu falo, nossa, que anarquista, você fala ironicamente até. Mas quando surgiram esses movimentos em massa e eles começaram a se organizar, você pode sim chamar de anarquismo, porque foi contra o status quo, a dinâmica de poder, e ele só estava mais para o lado Gandhi de ação, de que seja a mudança que você quer ver, em vez do protópico, do bacunim, que é destrua aquilo que você não quer ver. Eu ia com o bacunim. Eu achei que eles iam falar mais da revolução para a série, ou seja, na verdade, a revolução francesa foi derrubada dos antigos, da visão monárquica para o nascimento do Estado moderno, né? Então você criou propriamente os anarquistas aqui no Conor. Assim, não é coincidência que o Proudhon lá é uma consequência direta da revolução francesa, mas é um bom ponto. Retrocedendo na história aqui, a revolução francesa disseminou a palavra anarquista para tudo. a revolução francesa de anarquismo, se você entender, por exemplo, seria para derrubar igual você até falou, o Estado do Sul, aí tudo bem. Mas é do fato que foi o pontapé inicial para o nascimento do Estado moderno, então se você analisa a partir daqui para a frente, aí já viram de novo. Esse negócio é bem multável, né? É, porque você está pegando um guarda-chuva que diz eu acredito que pode existir algo melhor do que tem hoje e eu quero destruir o que tem hoje. É o que eles chamam eu acho que tem até um nome, eles chamam de trabalho negativo, se não me engano, o que é? A partir do princípio que você destruiu o que tem hoje vai vir alguma coisa boa, não que necessariamente você saiba o que vai vir, entendeu? Essa, na verdade, é mais o que eles chamariam de mentalidade revolucionária. Tem que sacar revolução em vez de mudanças progressivas e graduais. Certo. Mas, assim, de novo, aqui eu invoco o exódia Wittgenstein. Se você for pensar semanticamente sobre como você define e nomeia esse tipo de atitude e mentalidade, você derruba uma parede na sua casa porque você acha que pode construir uma melhor, é meio que anarquista. Então, só em termos de grandes movimentos políticos, históricos, o que a gente está falando aqui resume essa vertente aí, o nome surgiu nesse contexto. Aqui, outra curiosidade, o símbolo, aquele A no círculo, isso é da década de 60. que eu vi. É o O de ordem. Acho que é o A dentro da lateral. Não é só um círculo. Eu interpretava como um círculo, só não sabia que era um O. O O seria representar a ordem. A parede. Ok. Mas esse símbolo aí é da década de 60. É bem mais recente do que o movimento, a incepção do movimento. é algo bem de consumidor, até porque está em muitos skates, em muitas roupas de gente radical, em muitos adolescentes. Adolescente, mas tem. Porque nos estraga as coisas do adolescente, né? Mais interessante. Aí você lembra. Você vê aqui, você... De anarquista mesmo, esse símbolo tem muito pouco. Aí já vamos, continuar a história aí depois da década de 60. Surgiram-se todos os movimentos aí com o anarco... O anarco-veganismo, o anarco-comunismo já é um pouco mais velho. Mas o anarco-capitalismo, que é importante citar também. Porque tem muita gente que... Os libertários, por exemplo, não querem governo. Acho que dá pra se virar. São anarquistas? Responde aí, Pedro. Você que é mais próximo. Sim. Por exemplo. Sim. Simples. Tem a figura de regrador? Sim. Por que não? Então eles são iguais anarquistas que os anarco-comunistas lá. Não. E esse que é o problema. Depende. Se a gente está falando que seja o mesmo princípio da não figura do Estado, sim. que você defende, por exemplo, seja o anarco-comunista com essa transição lá do... Aquela coisa mais devagar. Ou o anarco-capitalista, eu entendo que é a mesma coisa. Nesse ponto, tem a figura do Estado. Aí é um ponto de confusão pra muitos. Porque os libertários, os extremos-direita, dependendo de como você define o extremo, caem nesse chapéu aí de anarquista que normalmente está associado à esquerda. você pensar em... Se você falar anarquismo assim com o vermelho, com o A, você não vai pensar no... Não sei. Eu acho que o cara falar que o Murray ou a Rothbard era de esquerda mesmo, é... É difícil, mas se você... Então, você está falando de princípios que são os mesmos, não importa do quê? O que ajuda a desentrelaçar aí é que tem estudiosos que dão o modelo de duas grandes correntes do anarquismo. Além da pacifista e agressiva, agressiva, tem a... tem a vertente de anarco-individualismo, que é aquela que diz que não tem que respeitar a autoridade, porque a autoridade máxima é do indivíduo. Você que tem que determinar o que é certo, o que é errado, o que você quer ou não quer, independente de quem te diga. Então, mais atome de fato que impossível. Então, e tem a corrente anarquismo social, social, que é aquela que prega de que o mais importante é viver bem, é isso, que tem que ser um consenso entre todos, uma democracia direta, não representativa, que é o... se aproxima mais do coletivismo lá do Bacunim, que é o que importa ter uma sociedade onde todos estão de acordo e não tem necessidade de imposição do poder de maneira coerciva. Então, essa... o anarco-liberalismo, o anarco-capitalismo está por esse lado de individualismo, eu não respeito a autoridade porque eu sei o que estou fazendo e sai daqui, enquanto o anarquismo social, que aí sim está totalmente associado mais à esquerda, é... temos que ter comunidades mais justas onde todos participam, a justiça exista, e etc. É tudo muito lindo, muito legal. É uma comunidade que eu pudesse molhar a ideia das pessoas. Por que você não aproveita e faz aquela pergunta clássica que você não fez ainda? É, então... Estou segurando ela aqui, porque agora que a gente falou bastante do... tanto da origem disso, a gente também já falou dos nossos, né? São os espetáculos aí do anarquismo, falta aquela perguntinha clássica, que geralmente é feita no começo do episódio. Vocês são a favor? Não é que é quando você é a favor ou contra? É questão de ódio. Eu parando para pensar, tem muita coisa que eu concordo, tipo, não que eu concordo, que eu consigo falar, não, cara, eu concordo com você nesse ponto. Ou até para ti. Ou até para mim, sei lá, alguma opinião pessoal minha, sem dúvidas. eu acho difícil o escopo a favor ou contra, porque... Eu não vou te imaginar... Porque a primeira vez antes de dizer que eu sou a favor ou contra, a maioria tem que entender que você, tipo, você não pode concordar com alguma coisa. Ou você é tudo ou você não é nada, entendeu? Ou você abraça. Mas aí, qual que seria a pergunta aí, Pedro? Não seria a favor de que tipo de anarquismo? Você consegue enxergar dentro desses movimentos alguns pontos relevantes que você considera, tipo assim, que você concorda, que você considera? Sim. Agora, se eu sou a favor ou contra, é diferente. Depende do tipo também, né? Essa pergunta sua aí é meio injusta, William, porque a gente passou quase uma hora falando que anarquismo não era uma coisa só. Claro, eu estou definindo vários tentáculos aí. É. Então, a menos que você seja o radical, o baconim da vida, é difícil responder essa... Ou eu ia pro baconim ou anarcocapitalista. Anarcocapitalista ou baconim da vida. Baconim é sacada. É, mas o anarcocapitalismo se já é. Na verdade, todos somos um pouco em certo sentido. Tanto pro capitalismo como pro comunismo, porque, assim, todos estão meio de acordo de que menos governo é melhor. É uma vertente crescente hoje. ao mesmo tempo, todos estão de acordo que as condições primárias de vida deviam ser também iguais pra todos. Acesso à educação, saúde, infraestrutura, esse tipo de coisa. Agora uma opinião pessoal minha, tá? Eu sou um cara que enxerga as coisas, tipo assim, se eu tenho um grande problema, se for cortado em pequenas partes, é mais fácil de resolver. Então, tipo assim, esse pessoal ter uma visão mais municipalista de resolver problemas, sei lá, tá falando a nível de Estado, é um negócio que eu consigo concordar. Tipo assim, dá mais, não mais poder, mas dá mais aval pra pequenas comunidades por poder gerir elas mesmas, entendeu? É um negócio que eu concordo. Eu acho mais fácil. Até porque quem mora lá sabe o problema, certo? Esse do antes de tentar o mundo aí que você falou, William, isso é algo que o taoísmo dizia, o lau. Então é, e esse de viver em comunidades menores onde as pessoas sabem o problema e sabem como resolvê-lo sem depender de imposição externa centralizada, é um discurso bem forte em qualquer corrente anarquista também. É isso. Tem um pouquinho, não dá pra ninguém falar eu sou anarco-anarquista, eu acredito 100% em lei. Isso daí eu não vi, pelo menos, não acho que existe ainda. Mas uma boa opção aí também é falar que eu sou a favor do anarquismo filosófico, que é aquele que diz que você tem que questionar a autoridade em todo momento, em todos os sentidos, porque se ela é legítima ou não, quem decide no fim do dia é você. assim como as leis lá que a gente falou, você tem que seguir a lei, tem que estar por um processo justo, entre aspas aqui, porque a gente falou de justiça ainda, mas independente de que tipo de autoridade você está falando, com excepção da divina, mas ainda assim tem um pouco dela nisso, você tem que conceder, volta no começo, tem que conceder aquela autoridade. é voluntário, não adianta. Eu conto um exemplo, quando falo de, tipo assim, quando o pessoal mais leigo no assunto está falando, ah não, voltando um pouquinho falando de autoridade também, fala assim, não, que não tem que ter nada, tem que abolir tudo. Cara, nenhum time de futebol funciona sem uma autoridade de hierarquia. Esse é o melhor exemplo que tem. Pensa todos os jogadores tomando todas as decisões. Você acha que em algum momento, tipo assim, um time estruturado, um time que todo mundo vai tomar decisão, não faz o que quer. Vai, tipo, ter o mesmo desempenho. Não. Mas aí, lembrando, isso é autoridade teórica, não existe um movimento forte anárquico por detrás disso. Tem. Quem falar que não quer seguir o que o professor está dizendo porque é anarquista, na verdade, é um bobo. Não está falando muito de anarquismo, está falando só de credibilidade, de preferência pessoal. É bagunça. É bagunça. Baguncinha. Em resumo, acredito que o VB+, no geral, é sim a favor do anarquismo filosófico, de questionar de onde vem, por que merece crédito, se tem validade ou não. E isso dá para encontrar em muitas vertentes do anarquismo. Mas, obviamente, se você é parte do movimento, quer ser, não sei, da sua decisão, do seu contexto. Queremos acreditar aqui que depois desse episódio, quando alguém falar anarquismo, anarquista, você vai perguntar mas de que tipo, com que finalidade? isso vai esperançosamente melhorar a discussão. É, se você ficar jogando o tijolo na loja dos outros, você vai ver só. Eu descobri. Isso está mais para o terrorismo que a anarquismo. Eu lembro que eu, eu não vou trabalhar, porque acho que a César até tocou já, vocês falaram um pouco, deu o exemplo do feminismo, do veganismo, mas uma coisa que eu vi bastante durante as pesquisas, se não me engano, bom, já está na descrição, se não me engano, foi um link da história interessante, inclusive, que eu vi, que é essa coisa de, tipo, de hoje, principalmente para a internet, porque, por exemplo, no YouTube, você pode fazer o que quiser lá, você pode fazer o que quiser, entre as pessoas. Mas, tipo, a comunidade que há no YouTube, sei lá, o Reddit da vida, são coisas que, é uma comunidade que eles fazem o que eles querem, fazem o que eles querem, a gente fazendo podcast, como o César já falou, vocês gostariam de falar mais um pouco sobre isso, de como é hoje? Não, não é hoje, além da internet, o César já deu o exemplo do feminismo, que está mais forte, o veganismo também, a única coisa que eu acho que vou para agregar aqui no final é o que o César falou, quando a pessoa for perguntar para você sobre anarquista, tem que perguntar, tipo assim, de que tipo, e tentar entender por sua razão, porque, de verdade, uma coisa que me incomoda quando falo do movimento anarquista, quando eu, principalmente eu, na minha pesquisa que eu estava vendo, que boa parte dessas informações, não é querendo se gabar, mas, essa introdução, apesar de que é básica, nossa, é algo que, tipo, você não ouve, dentro dos próprios círculos, pelo Brasil, tá, não é o que ela falou, tipo assim, que eu estava pesquisando, dentro dos círculos aqui de anarquismo no Brasil, entendeu, eles não dão um certo crédito para essa análise mais teórica da coisa, eu, pessoalmente, achei que eles estão muito, como é que eu posso dizer, se é por influência da própria cultura pop, que é de onde chegou o interesse deles, de ver anarquista como aquela coisa sem sentido, e de falar, cara, que a gente rouba, de rebeldia, de rebeldia, por exemplo, então, eu acho, tipo assim, a gente agregou um negócio legal aqui, inclusive, quem tiver um certo apreço, pode pesquisar, eu mesmo, quando eu fui, eu fui meio, o que será que vai ter que ficar, mas eu vi, é por isso que eu falei no começo do episódio lá, que pode ser que você acabe se surpreendendo com algumas coisas, que não é... É, eu só falei no Brasil é que hoje já está, a imagem, a mídia, eu achei muito artificial, a imagem do, vocês consideram anarquista do Brasil, não estou falando de todos, é claro, mas eu estou falando no primeiro contato, numa pesquisa que eu fiz, eu fiz bem, né. É o que está mais vigente no Brasil agora, você está dizendo. É, sim, eu tenho, alguns pontos aí. Primeiro é que, assim como o veganismo, pode ser até mesmo o feminismo, ou qualquer outro mismo aí, tem um certo elemento de moda, de que, ah, é cool ser vegano, é cool ser feminista, ou anarquista, vira quase que, vira uma marca. E o povo levanta a bandeira aí, tentando dar a impressão de que é anticonformista, de que é a favor de maior justiça, é aquele velho negócio de estar discursando, dizendo tudo, mas sem dizer nada. Então, acho que o perigo aí... o que a gente falou já, é mais para fazer dentro de você mesmo do que para a causa, o perigo. Qual que era o termo que a gente usou lá? Pilar? Como que é? Pedestal? É, não lembro. A gente falou lá no... Politicamente Correto. Pedestal da Alta Virtude, não sei. Mas o ponto é, sim, você tem que perguntar o que essa pessoa está falando, porque pode ser que está se ajudando como uma marca. coloca lá uma roupa com o símbolo do anarquista e o anarquismo e já está se pensando o descolado. Olha o vacuninho, essa banda aqui é legal, hein? Então, é difícil ter entendimento granular, histórico, gradual, do movimento, mas é entendível porque pode ser que o mais popular nas pesquisas do Google, nos vídeos no YouTube no Brasil, sejam para isso, porque é o que mais vende também. Tudo que é mais popular tende a ser o mais simplificado possível vendendo... Estas ganhando dinheiro. É bastante irônico, mas é como a gente falou no Black Mirror, primeira temporada lá do Eles Correm na Esteira, o sistema é inescapável e tudo se vende. Mas, assim, só para falar do contexto hoje, a internet, obviamente, abre muitas brechas para se manifestar de maneira anarquista, mas não necessariamente seguindo uma vertente com uma finalidade objetiva, mas existem, sim, muitos mais movimentos hoje e a própria criptomoeda, essa coisa do Bitcoin, etc., é um pouco de não querer depender das grandes instituições, dos grandes bancos e governos. Então, é algo que... Aqui, ó, já entramos em especulação, ouvintes acadêmicos que querem... querem escutar autoridade. Aqui, ó, temos menos autoridade do que só relatar a história. É especulação. Mas eu vejo da minha parte que está, assim, reacendendo essa chama aí do espírito anarquista, por assim dizer, de tentar depender menos de grandes instituições, até na questão de experts, que vai por outro lado, mas se eu pensar no Terras Planistas hoje, todo esse povo aí que... Não sei de onde apareceram, mas quando você lê o porquê que existe esse movimento tão forte e grande, a principal razão é que eles não confiam na mídia não confiam em experts. Então, é... Tanto para o lado teórico, tanto para o lado governamental, de que as comunidades mais granulares estão surgindo não só na internet, mas também na vida real cada vez mais, é um terreno bem fértil, sim, para a mentalidade anarquista, amplamente definida de não depender tanto de poder centralizado. E isso não só está na internet, mas nas comunidades também. Eu vou colocar um link aqui nas referências com todas as comunidades independentes que existem hoje em dia. E a lista é grande, vai para mais de 50. E tem até uma... Espera aí, só terminar. Tem uma famosa lá na Dinamarca chamada Cristiano. Ah, já ouvi falar. Eles existem desde 1971. E hoje já é ponto turístico, tem mais ou menos mil pessoas vivendo lá. E é uma coisa que é assim, funciona em grandes linhas. Ironicamente, eles seguem a lei constitucional dinamarquês. Mas o ponto não é não seguir, digamos, essas leis em grandes linhas, senão que eles vivem segundo suas próprias diretizes, para decidir o que acontece lá na comunidade tem que ser a base de consenso. E eles distribuem recursos. Enfim, é algo muito mais anarco-comunismo do que anarco-capitalismo. Mas é uma coisa que está há 30 anos já, 30? 70? Não, 40 quase. Novo ano, cretino, declaro independência da Marca, guerra. Com mil pessoas? Esse é o ponto principal, talvez, é um ponto... Antes de você fazer seu ponto, posso terminar o meu ponto? É só porque esse do Cristiano aí, tem muita gente que olha e fala, nossa, olha que exemplo, que deu certo, etc. e assim como para os espanhóis lá em 1938, 39, que é ok, mas eles são mil pessoas. Tem que lembrar sempre da... Quando você... Tem um termo chamado anarco-utopia. Justamente, tá bom, você tem essas comunidades aí pequenas que funcionam, mas como você expande isso para milhões de pessoas? que tipo de vínculo, que tipo de consenso você pode ter com milhões de pessoas? E além disso, e esse é outro ponto bem interessante aqui, ok, vamos pegar uma visão mais municipalista que o Pedro disse aí, mas um pouco mais radicalizada para o Anárquico. São comunidades independentes que entre elas estão bem. Então, beleza, você pega lá aquele número que a gente já falou no VB Amizade, entre 100 e 300 pessoas, é um ciclo mais íntimo, sabe o nome de todo mundo, dá para controlar, até um pouquinho maior aí de mil pessoas na Cristiana. E beleza, você tem comunidades, comunidades intencionais, independentes, em todo o mundo, ou só no país. Vocês lembram como era o período feudal na Idade Média? Assim, eu vejo que sim, pode funcionar em escala pequena quando tem uma ou duas, mas se eu montar uma estrutura internacional de pequenas comunidades, eu acho que isso já aconteceu na história em algum momento, não com a nossa tecnologia, obviamente. Mas acho que... Mas a... É, tipo... É. Esse é o ponto... O que eu acho paradoxal é que ao mesmo tempo que a gente tem essa abertura, tipo, igual o William comentou, desses núcleos mais anarquistas aparecendo pela internet, ao mesmo tempo, tudo bem, eles estão, vai, eles estão criando esses núcleos apartados, sei lá, de uma figura regradora, seria, no caso, do Estado, mas ao mesmo tempo tem um aumento, tipo, o crescimento das empresas que controlam esses meios, tipo assim, próprio Facebook, Twitter, hoje, tipo, você pode dizer claramente, por exemplo, em comparação ao Facebook ou algum pequeno país aí, o Facebook é muito mais poderoso, termos aí de controle de informação e etc. Então, ao mesmo tempo que você tem, pode ser que diminui aquela visão quanto ao poder das figuras, sei lá, do Estado, você tem um, você tem um, paradoxalmente, você tem empresa, sei lá, um tecnocrata, tem um termo, por exemplo, deixa eu aproveitar a referência aí para dizer que você pode não ser contra seguir o código do Estado, mas você vai seguir o código do Mickey. Então, para mim, é meio paradoxal isso, entendeu? Sempre tem. É, é tudo muito paradoxal porque, só complementando, você pode ser contra o governo, instituições grandes e tem em quem também é o anarco-institucionalista, você pode dizer, que é o movimento lá do Occupy Wall Street em 2011. Eles eram, contra os grandes brancos, grandes empresas. Então, existe também essa vertente, mas o que pega aí é, ao mesmo tempo que eles dizem, ok, sem ter toda essa estrutura aí centralizada, essas mesmas pessoas tentem a pedir seguro universal de, plano universal de saúde, tendem a pedir infraestrutura adequada para todos. Mas, assim, eles dizem para todos, não para a minha comunidade sem pessoas, eles dizem para todo o país, todo mundo, se pensar em direitos humanos. Então, é inescapável você ter essa contradição em qualquer tipo de vertente anarquista de querer defender o seu, mas ao mesmo tempo precisar de um órgão como o governo para garantir que todos estejam no mesmo campo, para dizer assim, tem a segurança que precisa, a infraestrutura básica que precisa. Então, é complicado. Como todos os episódios, acho que se tem uma conclusão que queremos chegar... O cara que cão só gritando a vida vender na casa dele. Falei para o barbolinho, que ficou loucão lá querendo derrubar tudo. Mas todo mundo acaba igual aí, falando que não sei o que eu sou, eu vou quebrar tudo. Bom, galera, o papo foi... Ficou bom, né, cara? Ficou bom, melhor do que eu esperava, não vou mentir. Esse papo de anarquismo teve bastante ordem e progresso. Exato. Ficou assim. Ficou assim. Mentira, exatamente que eu disse. Eu vou sair daqui com o papulinho em cima da bicicleta na hora de ir embora. Mas bom, como vocês viram, a gente falou, tem várias, várias vertentes. A gente não assiste muito e aqui, como sempre, é o começo da discussão. Então, se vocês querem mesmo se aprofundar, se querem ir com o mal do seu lado, vão sempre ser vontade de ser uma referência. É, você vai ter um um caminho pela frente. Escolha. Então, não vai quebrar nada, por favor, né, mano? Ó, você quer ser um ouvinte anárquico? Vou te dar uma sugestão. Não faça parte do conformismo de não doar no padrinho, que é 90% dos ouvintes. É parte da comunidade, que aqui, ó, essa comunidade, aqui, não tem a figura do Estado. Mentira, aqui o bebê rege com mão de ferro. Seja parte da nossa comunidade intencional lá no grupo do WhatsApp. É, é isso aí. Onde temos nossas diretrizes do bem-estar de todos, compartilhar conhecimento, continuar a discussão, ó que maravilha. E tem os privilégios de conteúdo exclusivo, que hoje é um pouco mais anarco-capitalista. Acesso para o nosso canal de comunicação interna para denunciar o outro padrinho se ele estiver fazendo coisa errada. Os piratas, né? É, mas vale a pena, a gente já empate nessa tecla várias vezes, mas nunca é demais. Invista na continuação do programa, se você gosta, acha que aprendeu ou pelo menos dê uma risada. Seja parte dessa real comunidade intencionada a fomentar a discussão. E é um pacote de Doritos, não custa muito, é algo que, como que eles diziam lá, se você quer ser a mudança, seja a mudança que você quer ver, quer ver mais conteúdo, mais Veja Bem para o futuro, contribua agora. Link nas referências. É isso aí, galera. Muito obrigado, até o próprio episódio. Ah, peraí, peraí, peraí. Minhas redes sociais, meu WhatsApp, minha coisa, cara. Para quem não lembra, o número do WhatsApp é... 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Também estamos no YouTube, no Facebook, tem o... O que você tem seu, só, William? Twitter, Instagram. Na verdade, o Instagram fica melhor. mais fácil de ir. Porque se você sai episódio novo, eu vou compartilhar logo o link do Spotify. É, a gente tem que tirar umas fotos da gravação do Instagram, lá. Fazer um story. Depende. Só para padrinhos. Só para padrinhos. É verdade, coloca nos melhores amigos, os padrinhos, só eles vão ver as fotos. Mas é isso aí, galera, se quiser, pode seguir lá. é... Wilton, Wilmurici. O I L. Link nas referências. Link nas referências. É isso aí. É isso aí, galera. Hoje, agora, chegou a hora de virar o Baconi na bicicleta, destruir tudo. Então, muito obrigado. Para quebrar a ordem e tradição daquele abraço, eu mando aquele beijo. e até a próxima. Até a próxima.